A maior riqueza que o ser humano pode ter na vida A maior propriedade valiosa que um homem, que uma mulher pode ter na vida Se chama o seu nome E a maior riqueza que um ser humano também pode ter na vida É o seu tempo Valorize quem doa o seu tempo pra você Quem deixa de viver o tempo dele pra passar o tempo dele com você O tempo é muito curto porque o ontem O ontem ele já é passado, ele é inacessível O hoje é uma dádiva de Deus presente em nossas vidas O amanhã é um mistério O amanhã é um mistério Inacessível Costumo dizer, viva o hoje como se fosse o último dia da tua vida Saia de casa Se despeça da sua família E espere que você não voltar Porque nem toda lágrima é de dor e nem toda graça é um sorriso Nem toda curva da vida tem uma placa de aviso E nem sempre o que se perde é de fato um prejuízo Às vezes é só livramento divino na tua vida mesmo É Deus tirando o que não presta e jogando pra debaixo do tapete Né, Dedéu? É, fazendo aquela limpeza, né, Gustavo? Quem crê em Jesus Cristo? Bota a mãozinha pra cima aqui e faz pra mim Fala comigo, Londrina!